A partir de hoje está proibida temporariamente a entrada no país de voos vindos do Reino Unido. A medida é para evitar a entrada no Brasil de uma nova variante do coronavírus. Do Rio de Janeiro, a repórter Cláudia Boiunga tem as informações. A medida vale para os voos que tiveram origem ou passaram pelo Reino Unido. A suspensão segue recomendação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por causa de uma nova cepa do vírus Sars-CoV-2, que provoca a Covid-19. Segundo especialistas, uma mutação teria tornado o vírus mais transmissível e ele teria se espalhado rapidamente pelo Reino Unido. A restrição não vale para brasileiros, imigrantes com residência fixa no país e profissionais estrangeiros em missão. Mas essas pessoas vão precisar fazer uma quarentena de 14 dias caso entrem no Brasil. Por causa da pandemia, o governo vai adotar outras medidas para voos que cheguem ao país a partir do dia 30 de dezembro. As pessoas que chegarem de avião terão que apresentar uma declaração de saúde do viajante, além do teste negativo para a Covid-19. Cláudia Boiunga, para o Brasil em Dia. Cláudia Boiunga, para o Brasil em Dia. Cláudia Boiunga, para o Brasil em Dia.